Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mio e Mídias. Meu nome é Tavos Mata Machado. Eu sou Leonardo de Oliveira. Meu nome é Clara Matheus. E a gente tá aqui hoje pra falar de RPG. O RPG de meso, bom e velho, RPG. De Párzia. Aquele de raiz, moleque. Toca e me voe. E a gente vai falar de RPG porque foi uma sugestão do Carlos Vendramin, num vídeo nosso. E queria que a gente falasse um pouco, né, sobre RPG. E também a gente colocou, fez uma enquete no Instagram. E os nossos seguidores escolheram que queriam que a gente falasse um pouco sobre, né, a nossa relação. Ganhou de jogos de tabuleiro. É, foi contra jogos de tabuleiro. Mas então o que a gente decidiu é falar um pouco, mais do que ficar discutindo muito o sistema ou as minúcias, falar um pouco da nossa experiência num nível mais pessoal, mais emocional, né, de como que o RPG construiu cada um de nós e como, né. E acho que antes de começar é legal comentar que esse canal não existiria sem RPG. Verdade. Eu e o Léo nos conhecemos jogando live action RPG. Que não tá tanto no tema, que a gente vai discutir mais RPG de mesa. Mas convém lembrar que a gente... É um pouquinho mais hardcore, né, assim, é um nível além. É, eu nunca joguei live action RPG, mas eu não cresci na capital como eles. Eu duvido que na cidade onde eu cresci as pessoas jogassem live action RPG. A gente inteira, né, no caso de sacanagem. Não é pequena assim também. Mas eu conheci RPG no ensino médio, ou no início do ensino médio, ou no final do ensino fundamental, eu não vou lembrar direito. E eu comecei a jogar RPG jogando D&D. E todas as campanhas, longas campanhas significativas na minha vida de RPG foram D&D. Então, assim, eu não tenho uma super vasta experiência com o sistema. Mas eu me diverti muito nessa vida já jogando RPG. Não, eu acho que assim, é engraçado ver, assim, que o D&D, querendo ou não, ele é um pouco o pivô de todo mundo. Assim, né, porque é o... você fala RPG, é isso que tem bem no mente. O estereótipo é D&D, não, não dá pra fingir que não é. A gente jogou D&D junto, né. A gente jogou, eu mestrei uma aventura pra Clara e mais alguns amigos nossos. É, a gente se conheceu na faculdade e aí logo no início da faculdade a gente teve uma campanha bem longa até. Bom, a minha história, assim, ela começa de uma forma um pouco mais engatinhando pra depois começar a andar e aí pegar umas coisas mais hardcore, umas drogas mais pesadas, né. Tipo live action. É tipo live action, que inclusive toma muito mais tempo. O live action é tipo o crack do evento. Sabe qual que é o negócio? Olha só, eu comecei com um bom e velho 3DT, amigável, só D6. Você não tem muito, nem dados novos, diferentes pra você arriscar demais. 3DT, inclusive, foi uma invenção brasileira da revista Dragão, né. Sim, sim. Foi uma revista brasileira que inventou o sistema e foi um sistema muito popular no Brasil. Não, eu acredito que tem muito a ver com essa história de tornar acessível essa. É, total. E outra coisa também, uma boa, legal, que teve um monte de polêmica também no nosso, enquanto a gente crescia, com RPG, foi proibido na escola também, os jogos, médica, etc, que não chega a ser da mesma categoria, mas permeia ali o universo, tudo proibido. Mas, gente, ó, só fez bem, né, vamos começar. Pra quem não sabe, isso surgiu por causa de um caso super polêmico, né. Pra nossa geração, é um caso que todo mundo lembra, mas não sei se quem tá assistindo aí chegou a acompanhar isso. Foi o caso de Mariana, né, o história do caso de Mariana, que foi... Fora de Minas, será? Deve ter repercussivo. Eu acho que teve. Mas, enfim, comecei com 3D e T, depois passei pro Dungeons & Dragons, onde eu vivi a maior parte da minha vida do RPG, assim, muitas... a maior parte das vezes com o jogador, não mestrando, já mestrei algumas vezes. Mas aí, que nem o Otavos falou muito bem, entrou as drogas mais pesadas. Aí, começou com Live Action, e com Live Action, que a gente tava trabalhando aqui, que é o Graal, a gente construiu juntos o Manual do Jogador. Ah, é, você era da equipe redatora, né? Que aí, um outro nível, tipo, ó, muito tempo consumido da minha vida. Você foi Aralto, não foi? Fui Aralto. Gente, são galera do Graal aí, saudades. É, e você tava falando assim, ah, que coisa mais pai aí, né, galera jogando espadinha. Mas foi muito legal, assim, muita conversa, uma época com muitas boas lembranças, assim, né, hoje, não jogo mais, mas, poxa, era muito legal. Era, era um divertidaço, era muito bom, era muito bom. Tem uma coisa que eu aprecio muito, é, talvez vai soar meio estranho, mas assim, é real, é que quando a gente vai encontrar com amigos, é, normalmente, você tem, tipo, duas opções. Ou você vai sair pra comer, ou você vai sair pra beber. E, eu acho muito legal... É porque a gente é de Belo Horizonte, aqui não tem praia. Pra quem mora no litoral, a vida fora da praia é assim, entendeu? Mas assim, o normal é você sair ou pra comer ou pra beber. E eu aprecio muito todo tipo de rolê que não seja esse padrão de sempre, sabe? E eu acho que o RPG é uma coisa muito legal. Não é que eu não gosto de sair pra beber e pra comer, eu acho incrível. Mas é muito legal fazer coisas diferentes às vezes. Então pra mim o RPG tá nesse... Entra nisso, é verdade. É, a minha experiência com o RPG, ela foi um pouco como a do Leo, no sentido que ela foi gradual. Mas eu comecei muito cedo. Eu não vou lembrar exatamente a minha idade, mas eu tava no ensino fundamental A ainda. Foi antes da quarta série, quando eu joguei minha primeira aventura de D&D. Eu tinha um grande amigo meu, ainda é grande amigo meu, que a gente tava na terceira, quarta série. O irmão dele era mais velho, ele tava no ensino médio já. Eu acho que ele já tava no segundo, terceiro ano. E ele mestrou uma ou duas aventuras de D&D pra gente, né? Ainda era um negócio muito simples. Ele mesmo não era um cara que tinha mega domínio do sistema e tal. Mas já foi bastante pra gente se apaixonar, né? Eu e ele acabamos trazendo alguns amigos ainda pro barco. Eu acho que foi a época que eu mestrei o meu primeiro RPG, que foi D&D, né? E eu tinha uma coisa, relações que criança estabelece, né? A galera tinha uma coisa que falava assim, ah não, o Tavos vai bem nas aulas de português. Ele lê muito, então ele é bom pra mestrar. E aí colocaram nas minhas costas o título de mestre e eu carrego essa incônia até hoje. Quem aí é mestre vai conseguir empatizar comigo. Porque não é que a gente é mestre, porque a gente adora, porque a gente gosta de contar isso assim. Não! A gente gosta de jogar RPG e ninguém quer ser mestre. É o goleiro do futebol. É o goleiro do futebol. E é isso. Inclusive, se você quiser me chamar pra jogar um jogo, pra mestrar um jogo, eu tô muito sem tempo, mas assim, eu fico tão feliz de ser chamado pra jogar, porque é tão raro. Porque a galera, ah, eu tô só um que mestrar, velho. Não, não quero. Já me estreia demais. Pô, mas esse é formato em letras, cara. Você tem uma mestre. É, pois é. Mas assim, e aí nessa época eu comecei uma onda com uns amigos meus, que durou muito tempo da minha experiência de RPG, que era de inventar sistemas. E aí eu tinha um grupo de amigos, eu tinha até a minha oitava série, que a gente tinha muito essa onda, tipo assim, a gente quer jogar um RPG de Zelda. Vamos inventar um sistema de Zelda. E aí era um negócio muito simplão. Eu joguei muito RPG com, já não tinha dado, aí a gente usava grão de feijão em papel. Aí você jogava no papel, o que caia dentro valia, o que caia fora não valia. Joguei muito RPG assim, quando a escola, a galera era campanha da escola, a gente ia jogar RPG com lanterna, grão. Eu tive uma experiência muito moleque de RPG, sabe? Foi muito legal. Bem de várzea mesmo. É, bem de várzea. Do pés calce. Mas aí eu acho que a minha maturidade com RPG foi quando eu passei no D&D pro Storyteller. Mas onde eu atingi essa minha maturidade no RPG foi com Mago. E até hoje é o meu cenário de sistema favorito, assim. Mago Ascensão, eu sou apaixonado. Recentemente saiu Mago 20, que é de São Comandante, eu tive de 20 anos, que eu acho o melhor livro de RPG que eu já li. O negócio é uma obra de literatura mesmo, e é um sistema que é a cara dos anos 90, né? Enquanto o D&D é um sistema muito anos 80, e nessa época de Stranger Things a gente lembra muito dos meninos jogando D&D, a história inteira é a cara dos anos 90, porque é aquela coisa cyberpunk, decadente, meio pós-apocalíptica, né? A galera cita muito que um filme que tem muita inspiração de Mago, de certa forma, é o Matrix, que é onde os anos 90 culminam e os anos 2000 nascem, né? No Matrix. Então é um sistema que teve muito essa importância na época também, de incentivar muito essa contracultura cyberpunk estadunidense e inglesa dos anos 90. Então é um sistema que eu gosto muito por causa desses fatores. E eu acho engraçado, assim, o tanto de trabalho que dá jogar RPG, cara. Nossa! Sabe por quê? Tipo assim, ó, você quer jogar? Beleza, então leva esses três livros aqui. É tipo, aí tem o livro do jogador, aí no caso do Tavos, ele teve que ler também o livro do mestre, o livro dos monstros, que todo mundo liga de todo jeito. Todo isso, praia. E assim, aí você tem que decorar as regras, aí somar, tipo, aí você vai ficar somando uns números lá, joga dados. Sabe o que eu odeio? É muita coisa. Não, agora você tem que viver um desabafo de mês. Quando o jogador vira, nossa, três horas pra gente preparar a ficha? É! Eu demoro seis horas, toda semana! Não, mas... Porcaria da sua aventura. Você não reclama de passar três horas fazendo o seu personagem. Mas fazer a ficha... É a sua única responsabilidade. É a parte mais legal, fazer a ficha. O melhor tipo é que ela vai jogar Skyrim, passa duas horas fazendo o personagem e coloca um elmo nele depois, e ele fazendo ficha, né? Mas vocês já jogaram alguma campanha de RPG que, a parte de fazer a ficha, durou menos do que um encontro inteiro? Lógico que não. Não, lógico que não. Óbvio que não. Não, eu já joguei campanha de RPG em que a gente encontrar pra fazer ficha, aí depois nós vamos terminar a ficha, a gente encontrar pra fazer ficha, e tipo assim, sério, era tipo várias e várias. Eu tô pensando, vocês já fizeram? Acho que a gente já teve, nós dois, uma campanha que a gente fez a ficha e nunca jogou, que o Boquinha ia mestrar pra gente. Eu acho que isso também é ótimo, a gente deu um encontro da ficha, ou o segundo encontro da ficha, a partir do terceiro, ou eu arrumei ensaio nesse horário, vai dar mais. É, isso é muito, isso é problemático. Ai, é muito triste. E o problema, né, adulto normalmente não tem muito tempo de jogar RPG, porque é um compromisso muito extensivo de tempo. Você encontra pra jogar RPG, você não joga RPG uma hora, duas horas. Você joga RPG sete horas da sua vida. É, tipo assim, a gente quer, eu imagino que todo mundo aqui seria doido pra gente ter esse papo, a gente tá doido pra jogar uma campanha. É. Só que a gente tem um canal do YouTube, sabe como que a gente vai jogar RPG? Não sobe muito. Já tem um encontro que o Zenão é... Não, mas a gente vai jogar. Não, vamos. Mas assim, vai ser nas férias. Vai ser nas férias. Entendeu? Então são essas coisas. Tem um amigo nosso, o Faelzinho, inclusive, provavelmente tá vendo esse vídeo, que ele fala muito isso. Tipo, eu lembro de época que eu jogava seis mesas de RPG na mesma época. Mas aí ele fala, pra mim, a definição de ser adulto, atingir a vida adulta é, não poder jogar RPG na terça-noite. Isso é ser adulto, sabe? Que dinheiro. Às vezes a gente tinha essas mesas, uns dias na balavê, tipo assim, segunda-feira. A gente vai virar rojo com RPG. Tomando Guaraná, comendo pizza, né? É, não. E era, tipo assim, de boa. Porque RPG é isso, né? Tipo, aquela imersão gigantesca naquele mundo por muitas e muitas e muitas horas. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, é o quanto que você fazer a ficha, a gente tava falando, é parecido com um projeto de pesquisa, quase. Porque você tá com vários livros abertos. É, exatamente. Aí fulano, assim, pô, quando você acabar aí, velho, me empresta o livro aí que eu quero dar uma lida nos negócios aqui rapidão. E é isso, assim. É. Como é que eu faço com essa espada? Eu posso usar esse escudo sendo dessa classe? Nossa. Vocês faziam, é, referência? Tipo, assim... Paz Natal! Paz Natal! Paz Natal! Aí você não precisava ficar procurando toda vez. Aí é foda. Não, mas inclusive façam. Agiliza qualquer aventura, velho. Especialmente coisa de magia, é muito importante. É. Sim, funciona assim, queima parede e dá pra passar algo. Tipo, não, senão... Discussões com o mestre, é isso. É, é isso. Pra enfrentar o mestre, louvando a ser feliz da classe. Mas vai ter uma coisa dessa idade. Se eu julgasse RPG, eu não ia ficar enfrentando o mestre. Pô, eu acho legal. É, mas eu acho que... Eu enfrento todo mundo, né? É, eu mesmo. Mas eu acho que... Só mais uma coisa que eu queria acrescentar e... Que pra mim, RBG teve também uma importância muito grande, um pouco na minha formação como sujeito, sabe? Na questão da minha identidade. Eu até coloquei uma camisa em homenagem ao Blind Guardian, que é uma das minhas bandas favoritas. Pra quem não sabe, eu quase não ouço heavy metal hoje em dia mais. Só que a minha banda favorita de metal e que me introduziu ao metal foi o Blind Guardian. E eu cheguei no Blind Guardian a partir de Tolkien e RPG. E... Muito do que eu sou hoje é porque eu tive uma adolescência de metaleiro que jogava RPG, saca? E aí é muito legal eu parar pra pensar e olhar pra trás, sabe? Como que tipo, o RPG hoje é uma coisa que já não tá mais tão presente na minha vida. Não é uma parte da minha rotina. Mas tipo, muito do que eu sou hoje, muito onde eu cheguei, muito das escolhas que eu fiz na minha vida, foram muito edificadas em cima do RPG, saca? Então é um negócio que é muito importante. Embora eu talvez não possa ser considerado um RPGista hoje, eu não acompanho os lançamentos, não sei como que tá a cena do RPG, tal, mas é algo que me fez ser o que eu sou hoje, saca? Com certeza. Com certeza. Com certeza também. Embora eu não tenha o nível de envolvimento que eles tiveram com RPG, a RPG certamente foi uma das coisas formadoras, assim, né? Embora ela tenha passado menos vergonha na causa de RPG do que a gente. Não, porque pra quem não conseguiu imaginar, a gente fazia o live action, era num parque. Pô, com as pessoas. Aqui, é teatro que vocês tão fazendo? Não, é teatro de ação improvisada. A gente tinha todo um discurso pronto pra parecer que o que a gente tava fazendo era muito mais sério do que de fato era. E que não era o RPG lá de Mariana. É, porque pegava mal também, pegava mal, pra quem? Se você tem tempo e é amigos, joga RPG. Se você tem tempo é amigos. Abra o canal no YouTube. Sacanagem. Bom, galera, eu acho que é isso. O papo foi muito bom, foi longo, né? Acho que a gente conversou bastante coisa. E fala aí com a gente qual que é a experiência de vocês com RPG. Sim. Se vocês tiveram esse hábito de jogar ou não, qual o seu sistema favorito? Qual o sistema que você mais odeia? Experiências... RPG sempre gera muita história engraçada, né? Sim, sim. Histórias engraçadas que você já teve. Nossa, a gente tem muitas. A gente tem várias. Que horror. É, não falando de nenhuma. Bom, a gente comenta também. A gente coloca aí nos comentários. A gente troca. Vocês contam uma história engraçada e a gente conta outra. E a gente conta outra. Vamos fazer assim. E a gente também tem a ideia de, provavelmente no futuro próximo, fazer um vídeo de quinta sobre RPG, algum assunto. Então, se vocês tiverem ideias de, né, problematizações, coisas que vocês acham interessantes que partam do RPG, dêem sugestões aí. Quem sabe a sugestão não vira uma pauta nossa de um vídeo de quinta. E, galera, não mais é isso. Não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Se inscrever no canal. Instagram, Facebook, Twitter. Escreve, curte o vídeo e até a próxima. Tchau.